Hoje eu e o vereador Moan estivemos aqui no hospital, aí averiguando depois de tantas demandas, depois de tantas denúncias, se realmente o hospital está atendendo a sua população em tempo preciso. Pois é, vereadores, a situação que o povo de Belém de São Francisco enfrenta diante do estado crítico que o hospital se encontra é triste. A gente vê pacientes praticamente abandonados, principalmente no telhado, em uma situação crítica. Verificamos também a sala de raio-x, está completamente inundada, infelizmente há quatro anos agora, finando esse mandato da administração, e não colocaram para funcionar um único equipamento. É importante ressaltar para toda a população que só de emenda parlamentar foram quase cinco milhões de reais. E para onde foi esse recurso? Se aqui a todo momento, no hospital, a gente não vê investimento nenhum. Então aqui eu gostaria de esclarecer para toda a população que seguimos fiscalizando, eu e o vereador Júnior, para tentar trazer a transparência e melhorar a causa de falta de gestão, principalmente do gestor municipal, que diz ser uma pessoa que se preocupa, parece o Francisco.